Seja bem-vindo a mais um NBR Entrevista. O Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, tem um aumento previsto de 11 bilhões de reais neste ano, um crescimento de quase 14% em relação ao ano passado. Quem explica para a gente quais impactos esses recursos terão nas escolas do país é o coordenador geral do Fundeb, Wander Borges. Seja bem-vindo, Wander. A gente, como a gente falou, o Fundeb deve ter mais ou menos 94 bilhões este ano, que são 11 bilhões a mais do que no ano passado. O que ocasionou esse aumento de recurso? Na verdade, os recursos que compõem o Fundeb são provenientes de uma cesta de tributos que representa, na verdade, a contribuição dos estados e municípios para a formação do fundo. De forma que nós captamos 20% de cada tributo que compõe essa cesta. Então, nós formamos o Fundeb em cada estado do Brasil, de maneira que nós temos no país 27 Fundeb funcionando de forma independente. Além desses recursos que os estados e municípios são obrigados a aportar ao fundo de forma compulsória, a União também assegura uma parcela de recursos correspondente a 10% do que os estados e municípios colocam. Forma, então, assim, o Fundeb do Brasil. Daí, a elevação de ano para ano, na medida em que isso decorre do crescimento da própria receita tributária. Então, esse percentual é decorrente dessa elevação, é um crescimento nominal, portanto, de 2011 em relação a 2010. Mas isso é só uma previsão, não é? Ou é certo já? Não, isso é uma previsão. Nós trabalhamos no início de cada exercício, projetando o recurso para o exercício que está se iniciando, de maneira tal que os estados e municípios passam a ter um elemento, um referencial, uma informação acerca do recurso que ele contará de forma regular, sendo creditado nas suas contas específicas do fundo, ao longo do exercício. E com isso, ele passa a ter condições de fazer um planejamento, uma programação adequada para manutenção, para garantia das suas despesas correntes no decorrer do exercício. Agora, Wanda, se esse valor pode mudar ao longo do ano, por que existe aquele valor fixo por aluno, aquele valor mínimo por aluno que o decreto estabelece? É, realmente, a dinâmica do Fundeb, ela se baseia na informação matrícula, são duas informações básicas, recursos e matrículas, de forma que com essas informações nós calculamos um valor por aluno no ano. Então, esse é o valor referencial, é o valor previsto, o valor estimado, que pode, como você acabou de afirmar, ele pode sofrer alterações, evidentemente. Então, os estados de município passam a contar com esse recurso como referencial para aplicação na educação básica da sua responsabilidade. Ou seja, o município tem que aplicar o recurso do fundo no ensino fundamental da educação infantil, que é a sua responsabilidade constitucional, e já o estado, essa aplicação no ensino fundamental, no ensino médio, que também é a sua responsabilidade em relação à educação básica. Mas, no caso, esses R$ 1.722,00 que estão estabelecidos lá na portaria do MEC, que foi publicado no Diário Oficial recentemente, ele diz que é o seguinte, esse dinheiro tem que ser feito ao longo do ano, aplicado em quê? Bom, esse recurso tem que ser aplicado nas ações que nós chamamos de MDE, que é ação de manutenção e desenvolvimento do ensino. Aí compreende um leque, uma possibilidade grande de aplicação. A título de exemplo, ele pode aplicar na capacitação do pessoal, na construção de escola, no equipamento de escola, em transporte escolar e outras ações caracterizadas como de manutenção e desenvolvimento do ensino. Sendo que a principal aplicação é na remuneração dos profissionais do magistério que estão efetivamente trabalhando na educação básica de competência do município ou do estado. Então, o mínimo anual do Fundeb é para essa finalidade. Aí compreende o pagamento da folha desses profissionais. E o que é profissional do magistério na forma da lei do Fundeb? São os professores, diretores, supervisores, orientadores, esse grupo de profissionais que são os destinatários do pagamento da sua remuneração com esse recurso que está sendo repassado via Fundeb. Então, na verdade, se faz um cálculo por aluno, mas na verdade é mais voltado para os professores e para a estrutura da educação, no caso. Sim, o referencial aluno é um critério legal que define o mecanismo, a forma, o valor a ser repassado. Mas isso aí é para a fim de distribuição, de repasse do recurso. Na aplicação, esse critério não está definido a partir do valor por aluno no ano. O critério para aplicação é que seja em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, em favor da educação básica de competência do estado e do município. Então, o município pode aplicar mais recurso no ensino fundamental ou mais educação infantil de acordo com a sua necessidade, com a sua peculiaridade. Da mesma forma, o município pode aplicar dentro de uma ação, privilegiar uma ação em detrimento de outra em função da sua necessidade. Por exemplo, ele pode precisar de capacitar professores, enquanto outro município, em outro estado, não tem essa necessidade. Então, isso vai ser aplicado de acordo com a necessidade de cada um. O senhor falou dessas diversas áreas. Então, isso não quer dizer que o aumento, por exemplo, que está previsto para o Fundeb de 11 bilhões de reais vai ser aplicado, por exemplo, no aumento do salário dos professores. Não. Isso é de acordo com cada realidade, é isso? Não necessariamente todo recurso. Como eu disse, a maior parte do recurso, 60%, no mínimo, ele pode aplicar 70%, 80% ou até 100% do valor do Fundeb. A lei só impõe um limite mínimo obrigatório para aplicação em remuneração do magistério. Então, a maior parte do recurso é para esse fim. Consequentemente, quando eu falo de remuneração do magistério, eu estou me enfiando a uma responsabilidade, a uma atribuição do estado e do município. Porque quem define o valor a ser pago ao magistério local é a legislação local. O plano de carreira que a lei obriga, que se tenha no estado e no município, ele é criado, implantado via lei municipal ou lei estadual. Eu estou perguntando isso, Wanda, porque alguns municípios, eles reclamam de não ter a verba suficiente para pagar o piso do professor. Mas esse aumento do Fundeb, por exemplo, pode ajudar as prefeituras a fazer isso, então, no caso? Claro. Há uma lei federal que estabelece um piso nacional para o magistério. É claro, quando eu me refiro à questão de remuneração, eu tenho que estar necessariamente me referindo ao recurso do fundo. Já que, como eu disse, que a maior parte do recurso é para remuneração. Ora, se o recurso é para essa finalidade, naturalmente, é que para fim de garantia também do piso. Mas a própria legislação já prevê uma possibilidade da União vir a complementar no âmbito daquelas unidades onde não há essa condição de garantia do piso. O Ministério está trabalhando nessa perspectiva de regulamentar esse apoio financeiro para fins de garantia do piso. Isso será oportunamente definido e publicado. Nós não temos agora, por exemplo, o critério a ser passado com relação ao mecanismo, a forma de se apoiar para fim de garantia de complementação do piso, por enquanto, já que não está interregulamentado. Oportunamente, eu creio que brevemente, isso já estará definido pelo Ministério. Agora, o Fundeb, ele existe desde 2007. Já há uma avaliação do Ministério da Educação de quais impactos o Fundeb teve nesses três anos? Ainda não, porque a própria legislação do fundo, ela prevê que haja uma avaliação da política, do mecanismo, após dois anos da sua implantação. Aqui nós devemos lembrar que a implantação do Fundeb, ela se deu de forma gradual, ou seja, em 2007, 2008 e, na verdade, só em 2010 é que nós tivemos o fundo, digamos, plenamente implantado. Então, se esse critério de dois anos, a partir da implantação, então, em 2012 deve ser realizada, então, uma avaliação nessa perspectiva de se averiguar os impactos dessa política, desse mecanismo, no contexto do financiamento da educação básica. Mas o senhor, como coordenador do Fundeb, o senhor já viu alguma mudança nos municípios, por exemplo, que começaram a receber essa verba já em 2010, integralmente? Não, as mudanças, naturalmente, elas acontecem. Evidentemente, não temos ainda essa avaliação, essa quantificação, esses impactos mensurados, evidentemente. Agora, se vê, é claro, um atendimento nos segmentos que estavam fora do estilo do Fundeb, porque no Fundeb, nós só tínhamos o ensino fundamental sendo contemplado no mecanismo. A partir do Fundeb, nós puxamos para o mecanismo o ensino médio, a educação infantil, inclusive a educação de jovens adultos. Então, esses segmentos que estavam fora do Fundeb, que foram incorporados no mecanismo do Fundeb, eles sofreram uma elevação no atendimento, uma melhoria no atendimento. Era isso que se buscava efetivamente. Fazer com que toda a educação básica, do ensino infantil até o ensino médio, tivesse o mesmo tratamento, de forma que ambos tivessem um atendimento satisfatório. Está certo. Muito obrigada por sua entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade de falar desse importante mecanismo financiado da educação básica. Eu conversei com o coordenador-geral do Fundeb, Wander Borges, sobre o aumento dos recursos para a educação básica do Brasil neste ano. Quer saber mais sobre o assunto? Então acesse www.fnde.gov.br. Na internet você também pode rever essa entrevista no www.youtube.com.br. O NBR Entrevista fica por aqui. Obrigada pela companhia e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.